Oi, como vai? Eu vou bem, isso é muito legal, hein? Onde arranjou isso? Era do meu avô, ele foi motorista de carro dos Correios durante 30 anos. Legal, adoro brinquedos de ferro. A única coisa que ele costumava falar disso era que se o condutor dessa charrete não estivesse ali, você estava em apuros. É, como seria uma charrete sem condutor? Meu avô trabalhava nos Correios dos Estados Unidos. Eu tenho essa charrete há uns 5 anos. Eu acho que 100 dólares seria um preço justo para começar hoje. É muito legal mesmo. Ferro fundido era o plástico de 1890. Eram duráveis, funcionavam bem e a qualidade era ótima. Os brinquedos de ferro fundido desde o final de 1800 ao início de 1900 são impressionantes. Foram feitos para durar e eles podem ser vendidos por um bom dinheiro. Temos o motorista, porque sem ele o brinquedo não vale muito não. E isso deve ter sido feito de couro e não de plástico. Mas é que... É só um esboço de duas peças. Então, você quer vender ou penhorar? Vender. Legal. E quanto você quer nele? Acho que 100 seria justo. Então é legal. Um material desse de 1900 em perfeitas condições vale mais de mil dólares. Legal. Mas esse não é de 1900. O brilho vermelho na placa... E esse parafuso... É um parafuso Philips. E ele não existia até 1938. É de depois de 1960. Sério mesmo? Ainda deve valer alguma coisa, não? Eu daria 10 dólares nele. Ah, tá brincando. Esse vende por... 10, 20 dólares na internet. É isso. Nossa, eu não posso acreditar que eu levantei da cama pra isso. Sem problema. Tenha um bom dia. Até mais. Esse parafuso me ferrou. No final foi praticamente... Obrigado, tenha um bom dia. Tá bom, tchau. E aí E aí Obrigado.